Deixando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas de todos os universos. Olá, Peter. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Não dá pra salvar todo mundo. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Não dá pra salvar todo mundo. Exclusivo. Salva todo mundo. Exclusivo no cinema. Se mueve! Justo aí! Sim, sim! Coincidência? Não o creio! 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 Não o creio!